Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX Hoje eu vou mostrar pra você como pagar a sua fatura do Nubank, é isso mesmo Vou mostrar pra vocês como pagar a fatura de cartão de crédito da sua conta Nubank Através do saldo disponível na sua conta, ok? Muito simples, tá galera? Muito fácil, muito rápido E claro, você tendo dinheiro na sua conta Nubank ainda fica mais fácil Porque na mesma hora ele libera o valor do seu limite, ok? Se gostar do vídeo, já vem comigo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Então, vem comigo Bom pessoal, vou tá clicando aqui nesse olhozinho, né? Em seguida ele vai me mostrar aqui o cartão de crédito, fatura fechada em 28, né? Pagar fatura, aí você vai vir aqui em pagar fatura Você está pagando R$99,99 Vem esse dia 28 de abril, galera Hoje é... Hoje é 22, né? Vou tá pagando aqui adiantado Aqui pessoal, já tem algumas opções, né? Pagar com a conta da Nubank O limite do seu cartão será liberado em até 30 minutos Gerar um boleto O pagamento do boleto será reconhecido em até 3 dias úteis Parcelar fatura Não pode pagar o total até o 28 de abril Parcele e evite juros Então galera, aqui em nosso caso Iremos selecionar a primeira opção, né? Pagar com o limite da conta Nubank Vamos dar um toque Em seguida ele vai pedir pra colocar aí a sua senha de 4 dígitos E aqui ele informa pessoal Pagamento realizado Recebemos seu pagamento de R$99,99 Referente a sua fatura Seu limite será liberado em até 30 minutos Outro detalhe aqui pessoal Aqui embaixo tem ver comprovante Aí você vai dar um toque E vai aparecer pra você aqui os detalhes Comprovante de pagamento 22 de abril E os detalhes da fatura, ok? Aí você pode estar compartilhando aí, né? No WhatsApp Em alguma rede social que você quer guardar Ou até mesmo no seu celular, né? No gerenciador de arquivos Viu galera? Muito simples, muito rápido Aí é só você aguardar esse período Depois você volta lá no aplicativo Atualiza Já estará disponível aí pra você Esse valor no seu cartão de crédito, ok? Bom turma, o vídeo de hoje foi esse Espero ter te ajudado Se gostou não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar o like aí pra fortalecer o vídeo, tá bom? Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.